O carro tá boiando, o carro entrou debaixo d'água, Carlinha, o carro vermelho, uhul, lá está o carro, olha, meu Deus do céu. Aonde? Aqui? Olha o todo de garrafão d'água, olha, o carro lá vai, uhul, então, o carro lá vai, uhul. Não dá, mulher, mas olha o jeito do carro, meu Deus do céu. Eu nunca vi um negócio desse. Meu Deus do céu, o mercantil deve estar lotado de água, viu? Mulher, olha ali aquelas casas lá embaixo, lá no fogo, olha. Nossa senhora, eu tô toda me agupiando. Eu estou, eu tô toda me agupiando.